Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje um tema super importante que decidi trazer para vocês porque comecei a receber muitas perguntas dos nossos amigos inscritos sobre um tema de fundamental importância e que requer muitos cuidados, porque o descuido sobre esse tema que a gente vai falar agora pode ocasionar até um acidente grave, um incêndio na nossa residência e nós usuários aí da energia solar não queremos que isso aconteça, um prejuízo de uma grandeza dessa não é necessário. Então vamos prestar atenção que essa informação é muito importante, uma das mais importantes aí que eu já passei para vocês. Pode parecer que é um assunto simples, mas não é. Nós estamos falando sobre associação de placas fotovoltaicas de potências e tamanhos diferentes. Quando eu falo de tamanho diferente é até redundante porque nas placas fotovoltaicas a diferenciação do seu tamanho é justamente pela potência. Pelo acúmulo de células fotovoltaicas essas placas vão somando potência, ou seja, quanto maior em tamanho essa placa, maior a disponibilidade de potência que ela entrega. Então a pergunta sempre é, Tarsísio eu tenho uma placa de 300 watts, mas tenho uma de 150, eu tenho uma de 270, eu quero associar com a minha de 160, eu tenho uma de 450, tenho duas de 270, eu posso colocar elas em série, em paralelo. Pois é, pessoal. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, para facilitar o entendimento de vocês, porque eu não sou daqueles assim que quero que vocês fiquem perguntando, Tarsísio, faça a conta para mim, se dá assim, eu quero que vocês aprendam a fazer ali a conta, entender o que vocês estão fazendo. O meu intuito é levar essa informação para você ali, na hora que estiver montando o seu sistema, saber exatamente o que está fazendo. Então, para começar eu preciso fazer uma analogia aqui, trouxe até essas baterias aqui para ajudar vocês a entenderem. Pessoal, na prática, na prática, uma placa solar, ela se comporta em um circuito como se fosse uma bateria. Imagine suas placas fotovoltaicas com fontes de energia igual uma bateria. Por quê? A placa fotovoltaica só vai se diferenciar dessa bateria aqui pela forma química de obter essa energia. Nós vamos ter aqui uma eletrólise com uma solução ácida e a placa vai buscar essa energia ali com a reação com a luz do sol. Vai provocar naquele elemento que está ali na celulazinha fotoelétrica e vai nos enviar essa mesma energia. Então, pense nas suas placas com baterias até quando for feita as associações. Imagine uma placa de 500, em paralelo com a de 150, em série com a de 80. É mais ou menos assim que funciona. Aí você está dizendo, ah, Tassi, então é praticamente impossível a gente associar essas placas de potências e voltagem diferentes e até amperagens? Não, pessoal. Vou trazer para vocês agora, no quadro, as informações técnicas que a gente precisa e necessita saber para fazer a nossa associação de placas de potências diferentes da forma mais segura. Porque se nós não fizermos da forma correta, o que é que pode acontecer? A sobrecarga das células fotoelétricas. Isso é muito grave porque vai provocar um aquecimento dessa célula e aí é onde ocorre o perigoso incêndio. Essas células podem entrar em curto e causar um incêndio. Por que, Tassi? Porque essas células fotoelétricas das placas, elas têm uma tensão para não entrar em curto, uma tensão de isolamento. Ela tem um cálculo de corrente entre uma e elas, de diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? É a voltagem. Todas elas são calculadas e tem um limite para isso. E agora, no quadro, eu vou te explicar como mais ou menos funciona e a gente vê como fazer essa associação de forma segura quando é possível. Certo, pessoal? De cara, eu peço que já deixe aquele like, se inscreve no canal para continuar recebendo informações técnicas de qualidade gratuita na amizade. Tá certo, pessoal? Vamos lá para o quadro? Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nas características técnicas das nossas placas. O que é que a gente pode observar aqui? Que praticamente a amperagem dessas placas com potência diferente são muito próximas. O que é que vai ter de diferente entre elas? A voltagem. Ah, tá, Cis, e a amperagem sendo igual não era para a potência ser bem próxima ou igual? Não, porque a potência vai ser obtida através da multiplicação da voltagem vezes a sua corrente, vezes a sua amperagem. Então, pessoal, outra coisa, outra observação. Essa voltagem que eu estou aqui colocando é a voltagem conhecida como VOC, que é a voltagem com circuito aberto. É você pegar os fiozinhos da placa, colocar o medidor aqui e verificar essa tensão em aberto. Quando você conecta ela no circuito, a tendência dela é diminuir. Por isso que nos manuais do fabricante de cada placa, vem duas voltagens. A voltagem em circuito aberto e a voltagem em circuito fechado, para você saber que existe essa diferenciação. Ou seja, quando a gente vai fazer uma associação de uma placa maior com outras menores, o que é que a gente tem que observar primordialmente? A voltagem. Nós temos aqui praticamente a mesma amperagem. Mesmo que tivesse amperagem diferente, mas o principal aqui... Lembra que eu disse para observar como se sua placa fotovoltaica fosse que nem uma bateria? Pois é, agora você vai entender. Quando você tem aqui 45V, 37V, 18V, imagine nós colocarmos uma placa de 335V em paralelo com essa de 150V. Seria a mesma coisa de pegar uma bateria aí com 40V e colocar em paralelo com outra aí de 12V. O que é que ocorrer? A tensão maior da outra iria fazer com que a pequena praticamente explodisse, porque ela não iria suportar. Uma bateria aí que tem uma resistência interna não, um isolamento interno para suportar até 15V ou 16V, ela nunca aguentaria uma carga com mais de 30V ou 40V. Ela provocaria o rompimento aí desse dielétrico, dessa separação aí. Então, a bateria iria explodir. Não é diferente da nossa placa fotovoltaica. Se você pegar só se é uma placa com 45V em paralelo com uma placa de 18V, essas células aqui que tem um isolamento entre células que pode suportar uma voltagem X, se ela receber mais do que o que deve, ela vai ou entrar em curto ou abrir. Na melhor das hipóteses, aí você teria o rompimento do diodo de proteção. Porém, ela pode entrar em curto e aí causar um incêndio. Essa é só a primeira explicação quanto a esse tipo de associação. A mesma coisa aqui, 45V com 37V, veja aí pessoal, já é uma diferença muito grande. Praticamente o que aí? 8V de diferença. Essas placas, elas têm um limite muito tênue. Então, a gente nunca pode pegar e associar placas com uma voltagem tão diferente dessa forma. Qual seria então a forma que a gente conseguiria associar nossas placas de uma maneira segura, Tarsísio? Vou lhe mostrar agora. Vamos lá pessoal. Vamos só relembrar aqui a voltagem da placa 270, 37V. A voltagem da placa de 150, 18V. Pronto pessoal. Vamos agora observar na ligação de duas plaquinhas em série. Que voltagem a gente tem? 18V de uma placa, em série com outra placa de 150, mais 18V. A gente sabe que na ligação em série das placas a corrente vai ser mantida e a voltagem vai ser somada. Então, teríamos aqui 36V com a mesma amperagem de uma só, que é em torno de 8A. E nesse momento, a amperagem aqui não influencia. Aí eu vou lhe mostrar porquê. Obtivemos aqui 36V do somatório dessas duas placas em série. Quando eu for associar essa série a essa plaquinha aqui de 270, nós vamos ter compatibilidade de voltagem. Por quê? Porque a voltagem dessa placa de 270 é 37V. Compatível com os 36V dessa associação. Tarsísio, qual a voltagem compatível? Esse padrão aí, pessoal, não pode passar de 10% dessa voltagem maior. Ou seja, se a gente tiver uma placa com 37V, o ideal é que ela não passe aí dos 40V. Calcula os 10% ou até menos. Mas o padrão máximo de 10% dessa voltagem. Para ficar dentro das normas seguras. Que a gente não teria uma sobrecarga de tensão em cima dos elementos fotovoltaicos dessas placas. E a amperagem, Tarsísio, por que não influenciar diretamente aqui? Veja, pessoal, nós estamos com voltagens compatíveis. 37V, 36V, 37V. É o mesmo caso como se fossem essas baterias aqui. Eu teria duas baterias com a mesma voltagem, 12V e 12V. E com apenas amperagem diferente. Só que na nossa placa, a amperagem também é praticamente igual. Porque lá é 8.3 e 7.2. Ou seja, a amperagem praticamente igual. Mas mesmo que a amperagem delas fosse diferente e a voltagem fosse compatível, estaria ok. Porque veja, se eu colocar uma bateria de 60 amperes em paralelo com a de 150, vai funcionar perfeito? Vai. É ideal que se faça isso? Não. Se você puder comprar sempre a das mesmas amperagens, as duas vão se desgastar no mesmo tempo. A questão aqui da amperagem é praticamente só por desgaste. Porque a de menor amperagem recebendo mais carga, ela vai se desgastar com menos tempo. Mas a questão de compatibilidade de voltagem é totalmente aceitável. A mesma tensão, 12V. E a amperagem vai somar. Que é o caso aqui das nossas placas. Vai somar amperagem dessas com essa. 8 mais 7. Já se fosse em série, aí a gente teria que observar duas coisas. A voltagem igual em série. Ok, 12V mais 12V. Só que no caso das baterias, como a recarga não vai ser uniforme, ela não vai receber 12V aqui, 12V aqui. Ela vai, a tensão vai passar entre elas. Então nós temos aqui, diferença de flutuação de corrente entre elas. Ou seja, nesse caso aqui, a gente teria uma incompatibilidade. As células dessa aqui estariam sendo forçadas na hora de uma carga. Aí é onde entraria esse exemplo aqui que eu vou colocar. Se eu colocasse 12V aqui, com 12V aqui, somassem em paralelo, somaria a corrente, a tensão era a mesma. Mas eu não vou colocar em série uma bateria aí de 1A com uma de 12V. Porque na hora da recarga, essa de 1A, a corrente ia necessariamente passar por ela. Para poder carregar com mais amperagem. E essa aqui ia sofrer uma sobrecarga, ia sofrer muito mais do que essa aqui, a grande, a com mais amperagem. É por isso que nesse caso, em série, com essa diferença aqui de amperagem, estaria descartado. E na nossa placa não. Então, na nossa placa, nós temos aí a compatibilidade de voltagem. E como é uma associação em paralelo de voltagem perfeita e de amperagens também compatíveis, estaria tudo ok. Mas, nessa associação em paralelo, se fosse também que nem a bateria. Ah, essas aqui fossem de 20A, mas a voltagem fosse a mesma, a gente só ia somar amperagem. Ia pegar 20A dessa associação. Mas, por um exemplo, 8 dessa aqui ia ficar os 18. No nosso caso aqui das placas, o principal, primordial, é a voltagem. Você colocando elas em compatibilidade de voltagem, observando esse limite aí de 10%, você vai fazer uma associação de placas seguras. Agora, se você não observar o máximo aí desses 10% de compatibilidade de voltagem, você vai colocar em risco todo o seu sistema, podendo causar aí danos às suas placas e causar até um incêndio. Certo, pessoal?